Pela! Vamos chamar a próxima candidata... Maísa! Boa noite, público presente. Boa noite, senhores jurados. Está aí a candidata Maísa, que traz o tema o escorpião rei. Para alguns, ele era um semideus. Para outros, ele era imperador. Os dizem ser lenda. Outros, histórias de solução. Mas, na verdade, o que sabem é que o último guerreiro do escorpião negro, que vaga pelo deserto, foi imortalizado. Em tempos de guerra, Mendeus foi, sob seu maior inimigo, o castigo de permanecer encerrado no sarcófago. Eternamente, sem morrer. O tornando assim em uma múmia que jamais sairia daquele lugar. Pois, se saísse, traria pragas sobre o povo daquela humanidade. dominada as areias e teria a glória de ser invencível. E eis que o mais domido acontece. A praga que era a maior ameaça do Egito, ressurge em forma de escorpião rei. Essa, a minha candidata, mais lá, em um escorpião rei. Doce. 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 Beleza, estranho! A próxima candidata, vamos chamar, Atenção Jorobas! Vamos chamar! Ela! Quem é que ganhou o título de Rainha Mix, de febrero em 2015, Marisa! Ele permaneceria encerrado nos águas, eternamente, sem dúvida. Os magios nunca houve explícito. Se saísse, trairiam unidades e pragas que cairiam sobre a humanidade, o profano sanguinário, com a força de eras, dominaria as areias e teria a glória de ser de nós. Os cintos de segredo estão muito próximos entre os tempos. Então, é preciso meter acesa a chama da vida. Só a crença da vida nos fará caminhar, sempre a terra com muitos sacros. Eu vou com a chama sagrada do fogo que mantém acesa a luz da vida. Venha a mim e te faz o chão eterno. Que não dê a vidacka e febre do fogo que as mães das amigas são de XD e bandas! Que não dê a vida�� tudo lá. Se an demoníaca e as mães são de Basilica... que é antartelão A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL